gente bora voltar você a fase 2 a tempestade na escola são romero pera aí ah é tudo aqui a escola vai do estádio caraca e sim julia eu não tenho certeza que eu posso fazer isso, apenas com a cabeça mas há muitas coisas incríveis sobre ser com a cabeça eu posso colocar você em uma bagagem e pegar você em um filme para gratuita isso não faz sentido carpal tunnel syndrome, você é imune e é totalmente legal eu sou como a única garota com a cabeça decapitada para uma garota eu não quero ser um acessor de fashion, Juliette isso é minha vida, eu... é isso? uh oh queço um viking cara deu a mão má olá 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 Ahahahahahah! Eu acho que uma espécieira gigante voando é uma coisa boa. Outra um purgador escuro. Oh meu Deus! Essa é minha irmã Cordelia! Quem? Minha irmã Cordelia. Ela também é um zombe-hunter. Sério? Ei! Cordelia! Você pode me ouvir? Ei! O que está acontecendo Juliette? Ei Cordelia! O que está acontecendo? Vejo você em alguns! Agora eu vou pular alguns zombios! Oh sim! Eu quase esqueci! Tem hora que só des-sincroniza, né? Isso aí não vai... Arrumar nenhum. Tem hora que só des-sincroniza, depois volta ao normal. Não entendo! Não entendo! Meu Deus! Eu sou feliz que eu não tinha uma espécieira. Porém, eu iria me machucar agora. eu achei que ela tá de boa hoje é isso não né 10 hot 10 butf a metalzão é que que isso aqui o papel é para fazer alguma coisa aqui talvez depois a a verdade tinha pego a polícia após serra f sensei para a pera a toita a pera e wait to make me days mail a ah a eral éta bela Ah! Veja os olhos! Ah! O que você está fazendo? Não dá pra eu cancelar essa bosta, não? Segundo, eu quero salvar a vida da minha irmã. Bem, você tem sua prioridade direta. Eu sei! Vamos entrar na rua da escola e encontrar aquela bota. Coo! Super Coo! Sparky! Oh! Ai, ai, ai. Ei. Ei! Oh, cara, nosso quadro é um zumbi. Muita ele de qualquer forma. Alexandre? Alexandre? Oh, desgraça. Oh, cara. Pode descer assim, né, velho? Serrote? Ah, cara? Como é que você pode descargar? Ah! 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 Uma série de lãs! Ha ha! It is fun! It makes me forget that most of my friends are dead! You change your guidelines? No, be careful Juliet this place is falling apart You change your guidelines Time to shop! I found something! Bro? No! You're going to be fine, ma'am! Oh! We're back to that race! Hold on victim dude! I'm coming out! We're back to that race! We're back to that race! Oh! 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 What's your favorite color? I need a girlfriend! Blue? No, green! Awesome! I love learning about you! Oh! 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 Ah! Oh! 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 That's cool! A cor favorita de vocês, gente. Legal! Adoro aprender mais sobre vocês. O que você acha? Eu vou pincar a minha cabeça com a sua cabeça. Todos esses fogos pequenos são perigos, mas meio atmosférico e romântico. Você não acha, Mãe? Sim, mas eu acho que precisamos ficar focados. Eu sei. Era como se eu ia fazer com você ou algo. Eu não sabia o que você significou. O que você acha? Não é nada mesmo. Você quer ter bebês algum dia, Nick? Eu acho que isso é meio irrelevante, considerando a minha situação. Eu não sei. Podemos tomar uma pesquisa de pele e colocar em um pão de petri e usar magia para crescer um bebê. Bem, talvez. Legal! Tem uma chance de 50% ser um canibal. Ainda tem muito頻 tra o nariz. É Devido! Uh! Putz. Uh! Vou comer um novofrão. Uh! Vamos pôr você nisso! Que ótimo, Nick! Você é o melhor! Deixe-me cuidar disso, Juliette. Eu vou apenas levantar minha mão e... Sim! Eu uso mágica! Então, quanto tempo você foi um zumbi-hunter? Para sempre. Eu matou o meu primeiro zumbi-hunter em 6 meses de idade. Quando eu perdoei o rato. Estamos aqui para te ajudar! Você vai ficar bem! Eu salvarei um zumbi-hunter de um árvore! Prontos? Vamos! Teste, a paráchuca dela tá de presente da Cordelia. Não precisa mais do Trunks MP não. O shopping só faz me sentir melhor sobre mim. É hora de fazer o Chainsaw Dash novamente. Vem cuidado com você, ok? Agora não é mais o EAA, ele foi vendido, sei lá, pelo outro lá que esqueci o nome agora. O que eu tenho? É isso, é isso! Acho que essa aqui é hora do show. Ah não, esse aqui é ouro. Esse aqui é 30 o biquíni. Bem... Vamos lá! Podia ter aproveitado embalo, velho. Caraca! Vai a galera do basquete! Você deve ser cuidado de você. Eu vou te mostrar um outro trick que o Sensei me ensinou, Nick. É chamado... Apenas! Apenas com o que? De novo, velho. Acho que agora vai ser mais difícil, será? Você está jogando pela glória. Parece que é um jogo de uma-segura. Legal, eu estou ótima de báscara. Vamos colocar a coisa grande na ponta, Nick. Isso é um báscara. Não! Nossa, tem um grandão ali, velho. Um bom báscara! A gente cortou umas três cabeças ali de uma vez, não foi, não? Um bom báscara! Um bom báscara! Um bom báscara! Onde estão aquelas coisas de báscara quando você corta um zómbio em metade? Fantástico! Estão incríveis! Um bom báscara! Um bom báscara! Um bom báscara! Um bom báscara! Na esquerda. Três pontos. Três pontos. Três pontos. Prontos. 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 Uau! Que turno. Os zumbis estão sendo matados. Incrível jogo, Juliette. Não posso esperar para ver você em ação novamente. Prontos. Ademia! Pedi. Preciso. Prontos. Prontos. E aí Aproveitar que estou aqui embaixo então né? Pegando as paradas Ah! 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 Tinktahdah! O que? Começou uma contagem do nada e já sumiu ali, não tem de põe nada. Outro grande jumpa! Segura aí com os seus olhos, Nick! Ok! Grande jumpa! Uhul! Ai, ai, ai. Oxe, não recebi nenhuma notificação. Mas, Nath, sabe que aqui é trabalho, né? Então pode vir todo dia aqui que... Tamo junto. Manter a saúde, né, gente? Tem até o zumbi fazendo exercício, sei ou não, velho. Fala sério. Tem até o zumbi. Ai, véi. Hey, véi. E aí E aí E aí E aí filhos e isso até a vovó tá aparecendo aqui velho daniele vai dar trabalho em O que é o diabo que está acontecendo com toda essa coisa louca? O que é o diabo? É a minha nova frase que eu inventei. Você gosta? Ficou toda torta lá, velho. Cadê? Não morreu. Ah, tem que cortar a cabeça? Estou morrendo! Estou muito forte! Você já está à morte, né? Mas tudo bem. Estou morrendo! Estou morrendo! Estou morrendo! Estou morrendo! Você está morrendo! Nós somos grandes! D, D, Decafete! Estou morrendo! U, G, L, Y, wake up! Está hora de morrer! Ah, não! A minha equipe se juntou com os zumbis. A Agnes era tão quente! Agora ela tem um intestino que saiu da minha vagina. O que é isso? Olha isso do lado da namorada. Nossa, não é creta. O peixinho saindo por onde ali que ele falou? Que horror, velho. Olha a outra tomando um pau ali. Cadê o carinha aqui, ó. Caraca, velho. Caraca, velho. Acho que um foi pro saco, né? Um virou zumbi, velho. Acho que um foi pro saco, né? Um virou zumbi, velho. Ah, caraca, velho. Pelo amor de Deus! Ui! Tranquilo, né? Tranquilo, né? Tranquilo, né? Oh, nós temos melhor sair daqui. Ok. Isso foi triste de matar meus amigos mas também tão divertido! Eu não preciso de um tampão. Mas tem a legendinha lá, velho? Como que dá para saber qual foi o último telefonema aqui, velho? É que está em ordem? Costume-se esquivar... Então, né? Está morto. Juliette? Não tem legendinha, não. Que? Ok, né? Dessa vez, velho com mais moedinha. Veja isso! Tem uns comboios que eu já me esqueci, né, velho? Droga, eu vou testar agora. Juliette? É a Cordelia. Só uma dica, sis, mas você está se movendo muito quando você hunt zumbis. De uma distância, use seu ataque de homenagem. Quando eles chegarem perto, rush in for the kill. É meio comum de conhecimento hunter, mas, você sabe. De uma distância de serrar o bichinho lá, esse aqui, ó. É que eu achei esse todo. A gente perde o controle, né? Nick, seria muito legal se eu pudesse implantar qualquer 3-player no seu corpo. Um garoto e um iPod em uma vez. Mais espaço na minha peça. Você percebe que isso é completamente degradado, certo? Acho que deve dar, né? Claro, eu esquivo muito antes, velho. Uau! Um! Ah! Fica ótimo ter os dedos de novo, mesmo se eles são realmente lentos. Seis! 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 Ah! Eu gosto disso! o jeito ela gosta é que o boss aqui não sei esquisito né que nem o primeiro aqui parece que não tá batendo não sei se ela passei daquele jeito mesmo tá bugado é daquele jeito mesmo nossa mal luta estranha velho oh far tirso de obra santinho ou assim afinal me pela O que é isso? Ai, comi O que é? Yaaay, meu presente! O que você acha que é, Nick? Bem, eu espero que seja o corpo e os braços e as coisas... Não é um diabo Nossa, nem foi torto Sai da frente, vagabundo! Não! Eu vejo o barco! Eeeeh! 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 Entendi! Eeeeh! 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 Viط. Eeeeh! Eeeeh! Boa noite, Scamoss! Boa noite, Scamoss! Ótimo! Boa noite! Boa noite, Scamoss! Boa noite! Parece que o Zumbi Baseball tem sua própria bebe Ruth. E ela é uma verdadeira bebe! Eu deveria fazer isso todo dia, mas acho que melhor vamos continuar. Sim, acho que deveríamos encontrar minha irmã. Eu acho que o navio foi para a escola não realmente gigante. Totalmente! Vamos! Juliette, mãe... Você pode acreditar que a Cordelia quer comprar uma motocicleta? Oh, não há jeito. Essas coisas são caixas de morte. O suficiente é que seu pai tem uma e a mesma é para você! Sim! Eu pergunto o que eles têm. Vamos! Vamos! Apesar de eu não usar todos os combos aqui, né? Mas uma hora eu vou apertando um monte de desgraça aí e vai indo. Cadê? Deixa eu ver aqui. Uh! Tem que lembrar desse aqui que eu acho que não estou usando. É um monte. É um monte. Cordelia! Cordelia! O que? Juliette! Tem alguma coisa sobre você! Não, Cordelia! É só meu irmão, Nick! Oh, ei! Cordelia! Como vai? Ei! Isso aqui é muito bem! Achei! 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 itz! Achei! Então eu não seria tão forte quanto agora! Eu não quero que achei que achei de a Minha Cala emprosse. Isso é muito buraco! Isso é Capeira! Juliette, executa o manoeuvre 54V! Certo! 1, 2, 3! Boa sorte, Sins! E você também! Couto-Head-boyfriend, com o nome eu esqueço! Tadinho! Tadinho! A gente chegou no boss bem mais rápido do que o primeiro, né? Se não é os piratas do Jerkoffian! Você tem muito tempo de gauze sentindo o meu barco, Stelpa! Bom, vou fazer um pouquinho de água. Tudo bem, garotos! Ymir, vamos cortar esse pedaço no bairro do Bairro! Eu vou usar ela para fazer o barco! Eu vou usar a espada como uma espada de trás! Tadinho! Eu não entendi da onde tiraram isso aí, velho! Vamos mostrar-lhe o caminho do viking! Ha 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 ha! Comida favorita, você! Que isso, cara? Ai ai ai! Nós somos vikings short and stout! Nós gostamos de sofrer e pôs 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 pôs! E aí é foda. Rapaz, chumante Denus. Não tá assim, não dá pra eu fazer nada. Rapaz, chumante Denus. É foda. Não, não dá pra eu fazer nada. Não, não dá pra eu fazer nada. É foda. Não, não dá pra eu fazer nada. É foda. Ah, o Vicky. Entendi. Flávia! 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 A electrocução será um fim de meu dia. Desvia! Flávia! 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 Zômbios não são tão bons, agora temos que se preocupar com o ar. Atenção! Pronto? Use o blaster! Atenção! O que é isso, eles? Muito legal! Atenção! Desgraça! Deixa eu dar uma finalizada em você, velho! Droga! Corta esse puto! O que é isso? Oh, você tem um monte de gala, pequena garota! Não me diga que é isso! Quem acha que ele é? O Lepa de um armado de um de um? O que é isso? Que loucura, velho! Agora tá começando a complicar pra nós, hein? O que é isso? Droga! O que é isso? Olha o lixo, velho! Pega essa imagem! Murenda! Tipo que ele nos mande! Pronto! Lepa! Nossa, é o maior ruim de esquivar esse jogo. Ai, ai, ai. Ainda tá dando as aninhas, né? Cara, agora eu vou dividir em três, véi. Vamos ter que só dar headshot nele. O que? O que? Eu sinto a poder do Deus em minha sangue! Que porra é essa, velho? Ó, tá acabando a minha munição, velho. Pegar a munição de qualquer jeito. Com o blaster, de longe. Agora a mira está travada no bicho, né? Posso pegar o bagulho aqui, velho? Ha, 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 ha. Essa linda está pegada! Ha, 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 ha! Ah, ha, ha, ha! Eu não consegui olhar para trás para ver se tem munição, acho que nem tem mais. Não! Sim, está hora! Fechá-lo! Está passando o serrote nele, mas não está indo! Não! Agora vai, né? Agora vai! Veio de vingança nele, velho! Não! Não é impossível! Eu não posso me encontrar, minha garota! Eu sou um warrior! Eu ouço que os vikingos são bons para os complexos! Esse parou de cachorrinho, velho! O que é isso? O que é isso? Blue! Não! Stop! O que? Essa parte é das minhas bolas não existentes! Do que? O que? O que? O que? O que? Ah! O que? O que? trocar roupinha a próxima acho que vamos de essa aqui motoqueiro achei todo mas tem que comprar uma próxima roupinha para a gente usar lá né velho deixar de macacão de saber a morada é foda gente parece que no meio das fases não tem save então acho que vou parar por aqui né mas a gravação barra vídeo barra live porque não dá para salvar no meio é isso a garota palhaça vai dar um tempinho